O regime alternativo ao regime de repartição é o regime de capitalização. Esse regime não tem nenhuma solidariedade. Na verdade, ele é um regime em que o trabalhador contribui para a sua própria previdência enquanto ele está trabalhando. Então, você recebe o seu salário e o seu salário, uma parte dele você poupa, coloca num fundo de previdência. Esse fundo de previdência investe em ativos financeiros ao longo da vida, ao longo da sua vida, te dá um rendimento específico, esse rendimento vai se acumulando na sua conta e quando você não puder trabalhar mais, você tem lá uma certa quantidade de recursos acumulado que você vai usar para financiar a sua aposentadoria, ou seja, para você sobreviver quando você não está mais trabalhando e recebendo um salário. Qual é o problema desse regime? O problema desse regime é que você não tem controle sobre a taxa de retorno dos investimentos que você está fazendo. Depende das condições da economia, depende da eficiência do fundo que você escolher, ou seja, você tem que estar permanentemente preocupado em escolher fundos que rendam mais, que tem um pouco risco de entrar em processo de falência, está certo? Ou seja, tem uma preocupação que o trabalhador tem que ter ao longo da sua vida útil com a poupança que ele está fazendo. Nesse tipo de regime de capitalização, em geral, o governo mantém uma aposentadoria mínima para todas as pessoas, independentemente de poupança. Essa aposentadoria mínima é uma aposentadoria para prover sobrevivência, subsistência para essas pessoas. Quer dizer, a ideia é que ninguém vai morrer de fome quando se aposentar. Porém, se você quiser ter um padrão de vida um pouco maior do que esse, a pessoa vai ter que poupar por conta própria, isso significa que cada um vai estar financiando a sua própria aposentadoria.